A partir de agora, prepare filés de frango de uma maneira que certamente lhe agradará. Vamos começar com 3 filés de frango. Em cada um deles, faremos um corte central, estendendo para os lados, como demonstrado. Adicione sal a gosto sobre os filés. E distribua-o uniformemente. Em uma frigideira, coloque 2 colheres de sopa de manteiga. Em seguida, adicione os filés à frigideira. Dentro desses cortes, disponha 2 dentes de alho fatiados. Adicione 1 colher de sopa de manteiga. Agora, deixe fritar por cerca de 2 minutos de cada lado. Assim que estiverem dourados, retire-os e reserve. Neste momento, vamos preparar 5 batatas. Descasque-as e corte-as em pedaços aproximadamente desse tamanho. Vamos fritá-las na mesma panela em que preparamos os filés, deixando-as dourar por 2 minutos. Tempere a gosto com sal, pimenta-do-reino e adicione 1 cebola picada. Deixe fritar por apenas 1 minuto. Em um recipiente à parte, adicione 200 gramas de creme de leite, salsa a gosto e 100 gramas de mussarela ralada. Misture até alcançar essa textura cremosa. Agora, voltemos nossa atenção para as batatas e devolvamos os filés à frigideira. Corte mais ou menos 6 tomates cereja ao meio e adicione-os dentro dos filés. Agora, espalhe a pasta que preparamos sobre os filés. Deixe cozinhar em fogo baixo por 15 minutos. E agora, está pronto para saborear. Compartilhe conosco nos comentários o que achou dessa receita. Sua opinião e sugestão são sempre bem-vindas. Se ainda não é um inscrito, clique no botão de inscrição para não perder nenhuma das nossas futuras receitas. Deixe também o seu like e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!